Vamos lá Isso aí galera Boa tarde galera do YouTube Marcelão da XJ aqui mais uma vez Como sempre Sexta-feira indo para a Chapada dos Guimarães Então vamos lá Vamos acelerar um pouquinho Seis mil giros, terceira marcha Here we go Vambora Sem embreagem hein Ah moleque Tá bom Aí deu para dar uma esticadinha de leve Vamos na maciota mesmo Que é melhor Principalmente porque a galera está trabalhando a pista Olha aí os cones Vamos ser coerentes né galera E é isso aí Hoje com uma novidade Agora que eu estou falando Vocês não estão ouvindo muito o barulho da moto Agora se eu deixar de falar Vocês vão ouvir a moto Olha só Que porra é essa né Galera muito simples É porque Hoje a gente está Utilizando dois microfones diferentes Esse aqui que está no Aqui dentro do capacete né Que eu estou falando E tem um outro lá preso no cano de descarga Direto na boca Por isso que a hora que eu quero Eu aumento o volume dele ó Caralho Vai perrar assim né Só para dar uma graça nos vídeos né Porque na realidade O que conta muito né Aqui muitas vezes a decisão de comprar uma moto de alto cilindrado Ou uma moto de 4 cilindros É por causa do barulho dela né Então o pessoal fala ainda um pouco Aqui no Brasil né O pessoal ainda tem uma resistência muito grande A comprar a moto de 2 cilindros né Mesmo de alta cilindrada Ou mesmo as de 3 cilindros né Igual as Triumph Igual as MT-09 Que estão vindo com 3 cilindros Né Mas na realidade em outros países Como a Europa Estados Unidos É uma tendência né Inclusive a MT-07 É a mais vendida na Europa Porque é uma moto barata Entende Tem uma cilindrada alta Depois tem um Tem um detalhe muito importante Teve uma galera que viu os vídeos né Os outros 3 vídeos que eu coloquei da MT-07 E um deles foi o Top Speed né Só que A turma falou Porra cara Aí Esse teu Top Speed aí tá furado Galera é o seguinte Não é que tá furado não A gente tem que colocar aqui as situações Realmente como elas são É Trata-se de uma motocicleta 0km Entendeu Essa que a gente usou lá Pra fazer o Top Speed Que o Isaac Lá ali da Da Yamaha emprestou Uma motocicleta 0km Não tá amaciada E utilizando essa belíssima gasolina Que a gente tem aqui no Brasil né Que é totalmente misturada Cheia de porcaria E por aí vai né Eu tô dando uma apertada aqui Porque tá encostando um carro aqui Vou passar esse caminhão Ou eu vou deixar ele embora Pra gente continuar conversando E aí Eu vi um outro Vídeo de uma MT-07 Não lembro exatamente o país que foi Sei que foi na Europa E o maluco tava batendo 220 cara Pessoal Simples assim As piores gasolinas da Europa As piores São aquelas De 95 octanas Né Você vai no Qualquer país eco daquele lá Você rola com gasolina de 95 octanas Que diga essa passagem É a gasolina que lá ninguém quer Entendeu Pessoal que compra BMs Mercedes e tal Usa AMG Usa Usa Série M Né Da BMW Não utilizam essa 95 Porque além da 95 Tem a de 98 Octanas E tem a Super Que é 100% Quer dizer Como é que você vai comparar Uma motocicleta já Com alguns quilômetros né Que tá um pouco Já tá um pouco amaciada Utilizando uma gasolina boa Né De no mínimo 95 octanas Pessoal A gasolina A Podium Da BR Tem 88 octanas 88 octanas Como é que você vai comparar 88 com 95 Ou 98 Ou mesmo 100 Não dá pra comparar pessoal Impossível Entendeu Então na realidade Essa é a verdade Essas motocicletas Entende Elas são todas Projetadas Construídas no Japão Os protótipos né E depois elas vão Para os seus respectivos países Né Para serem montadas né Como aqui no Brasil né Eles montam Toda a linha Honda Né Toda a linha Yamaha Quase quase Toda a linha né Para poder Baratear o custo né E não contar com o motocicleta importada né Mas a verdade É essa Porque você lá fora Tem uma qualidade de gasolina Muito melhor Que a que a gente tem aqui no Brasil Então Essa é a explicação básica Por que que Os reviews que a gente faz aqui São limitados E outra Aí você fala Ah mas eu vi um carinha Não sei onde Em São Paulo Ah mas eu vi um cara Lá na Bahia Ou no Recife Porra brother É o seguinte É O que eu posso garantir Para vocês aqui É que os reviews Que a gente está fazendo São Motocicletas Novas E sem nenhum tipo De alteração Entendeu A MT-07 Que eu peguei Não tinha nada Nadinha Não tinha nenhum tipo De alteração Nem nada Eu não estou dizendo Que os caras lá Os caras que utilizaram Que deram pau Não sei o que Eles estavam usando Não é isso que eu estou falando Mas eu estou repetindo Que as motos Que eu estou usando aqui Para fazer o review Não tem nenhum tipo De alteração Não tem filtro Não tem nada Entendeu Do jeito que ela sai Da concessionária A gente senta o pau Nela assim mesmo E essas são as condições As quais são feitas Entende Então quer dizer Se alguém pegou Uma MT-07 Deu 218 Ou 220 Ou 215 Alguma coisa do gênero Pessoal A gente tem que levar Esse tipo de conta Em consideração Depois tem o quesito Estrada também Infelizmente A gente aqui no Mato Grosso Não está dispondo De uma qualidade De estradas Assim Muito decente Essa é a verdade E aí Acaba A gente acaba sendo Digamos assim A gente não tem Nenhum tipo de vantagem Em relação a outros Igual esse vídeo Que eu vi na Europa Os caras estavam andando ali Era um cara Estava andando Numa rodovia Pista dupla E coisa e tal Aí o pessoal Agora está falando Ah Marcelo Você também está aí Rolando em pista dupla Tá não galera Vai acabar ali na frente Vou até ficar falando Para você ver Dizer que não é sacanagem minha Quem mora aqui no Mato Grosso Aqui perto da região De Cuiabá Chapada Sabe muito bem Olha aqui Aqui é o Trevo do Manso E agora Cadê a pista dupla Ficou para trás E além de não ter pista dupla Isso aqui já não é uma pista Isso aqui é um remendo Entendeu? É remendo para tudo Que é lugar aqui Você pegar a 150 aqui Com uma moto Qualquer que seja Cara É perigoso Ela pula pra caramba Quica demais Exige demais Da suspensão dela Porque a qualidade do asfalto É terrível Entendeu? Então vamos se ligar Nessas coisas também Antes de você Chegar e dizer Pô É Essa MT que você pegou Tá bichada Que não sei o que Não é isso Entendeu pessoal? A regra é essa daí Então É isso aí Essa era a ideia Agora desse Desse começo De vídeo Sexta-feira A gente está indo Para Caraca A ambulância Na contramão Ali Até sair aqui A gente está indo Em direção A Chapada Todo final de semana Nós trabalhamos Por lá E Nossa ideia É uma tocada Mais tranquila Só dou uma Esticadinha ali Atrás Só para animar A turma E a turma Fica animada Quero dar um alô Também para a molecada Lá do meu prédio Que todo dia Agora eu vou sair De casa A molecada Junta em torno de mim Ali chega E aí tio Corta um giro Corta um giro aí Corta um giro aí Faz um burnout Alguma coisa do gênero Então valeu galera Um abraço aí Para todo mundo Muito obrigado Pela audiência Pela moral De dois meses Para cá O canal começou A bombar Ainda ontem A gente estava Com Cinquenta e Cinquenta e Dois Cinquenta e quatro Inscritos Aí começou A pular O negócio Ali Começou A pipocar Inscrito Então É muito gratificante Isso né É uma sensação Estranha né Que a gente está Andando aqui agora Eu estou falando Para vocês E é como se vocês Estivessem realmente Aqui Em motos Aqui atrás de mim Coisa e tal né A sensação É mesmo essa Então Muito obrigado Aí a todos Entende Pela audiência Por estar seguindo Entende Pode passar Meu irmão Vai nessa aí Que você tem Suspensão Eu Não vou arriscar Minha moto não Então é isso E de repente Eu olhei hoje Estávamos já Com Seiscentas E cinquenta e Três Inscritos Quer dizer Saltou De um mês e meio Para cá Mal comecei A colocar Review de moto E dicas de pilotagem Na cidade Coisa e tal A turma aí Pô Está comparecendo Está dando uma moral Muita mensagem maneira É Como eu te disse Tem algumas críticas Obviamente Porque as críticas São sempre construtivas Né No meu ponto de vista E aliás Eu não peguei ninguém Realmente Com nenhum tipo De crítica destrutiva Entende Chegando ali Esculambando a gente Nada disso Como eu falei A intenção da gente Não é Não andar forte Eu já repeti isso Em outros vídeos E vou repetir de novo Aqui em Cuiabá Nessa região Aqui A gente nunca tem Tanto tráfego Né Tanto engarrafamento Enquanto você tem Grandes centros Né Como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Por aí vai Aqui é rapidinho Eu diria que de moto Em 10, 15 minutos Você chega Vai de um lado A outra cidade Praticamente Entendeu Andando na boa Cortando ali Andando pelo corredor Né Se bem que aqui O pessoal não tem Muito hábito De andar no corredor Né Tipo os carros Eu já reparei isso Não tem muito hábito De abrir Pra você passar Então tem esse Problema também Né São Paulo A galera abusa Do corredor O pessoal anda Milhão no corredor E é como eu falei É porque na realidade Em São Paulo É tudo muito diferente Né Existe lá Um problema Muito sério Que é o problema De roubo De moto Né Quer dizer A turma anda lá E anda ligado Com o olho na frente Né Olhando no retrovisor Direto Pra ver se não tem Moto seguindo Pô Vamos falar sério Cara A gente ainda Aqui hoje No Mato Grosso A gente ainda Não tem esse A maioria desse problema Né A não ser com Algumas opções De moto Né Que acho que todo mundo Sabe né As Honda Tornado XRE Né As Yamaha XT Que são visadíssimas Pra roubo São Paulo Cara XT Falcon Essas motos São É o terror Cara A galera Vem atrás mesmo Pra roubar Porque Você pega uma moto Dessa Cara Você Você quer subir Aí Entrar no mato Aí com ela Cara Ela sai patrolando Tudo Vai embora Que dirá Numa cidade Esburacada Né Com toda aquela Dificuldade Que a gente tem Né Com a nossa Realidade brasileira Do asfalto brasileiro Buracos E calçados Quer dizer Se pega uma moto Daquela Vai embora Os caras Que roubam São ladrão São direto Essas porra Aí Então É Aqui no Mato Grosso Como eu estava falando A gente ainda Não tem Muito esse problema Graças a Deus Né Mas É Seguro Morreu de velho Né Com o pai Vamos ver Né Não pode dar bobeira Só a gente Ficar Andar ligado Aí Quando eu tive Eu tive uma XRE Antes de ter a XJ E porra A XRE Me Seguiram duas vezes Eu ainda não tinha Muito hábito de câmera Aliás Foi nesse Nesse episódio Eu até coloquei um post No Facebook Falei Pô Muito obrigado Meu Deus Porque eu consegui Sair dos caras Entende Pulei um quebra-mão O cara está de titã E um cara está de titã O outro cara está Numa parati Quatro caras Numa parati E um cara Numa titã E vieram atrás de mim E falei Ah brother Não leva mal não Mas você não é uma titã Pegar uma XRE O cara é muito ruim de braço Ou a titã é a titã do capeta Entendeu Aquelas com relação trocada Que anda pra cacete Sei lá Então graças a Deus Eu consegui sair do cara E foi tudo bem Então é isso aí Pessoal Mais uma vez Obrigado por todo mundo Por estar dando essa força Vou parar o vídeo por aqui Para não ficar muito longo E vou ver se E vou ver se mais pra frente A gente faz outro vídeo Durante o final de semana Porque na verdade Final de semana É só trabalho intenso Então vou ver se eu consigo Fazer um outro vídeo Com esse esquema Do microfone Aqui no cano de descarga Como vocês podem reparar Beleza Então é isso aí Vou deixar só a descarga Gritar um pouquinho aí Pra vocês E vou encerrar o vídeo por aqui Valeu galera Um abraço a todo mundo Muito obrigado Até o próximo vídeo Berra XJ Berra Tchau Tchau Se inscreva no canal.